Oi gente, voltei pra parte 10 e hoje a Manu vai pra escola a primeira vez, as duas vão pra escola e vocês acham o que gente, que elas já vão se encontrar no primeiro dia? Eu acho que eu não vou fazer elas se reconhecer hoje mesmo não, porque senão a historinha vai acabar, então elas vão se encontrar hoje a primeira vez, mas ainda não vão se reconhecer, no próximo capítulo talvez, então vamos lá. Ai, o que foi amor, você tá com fome, ainda não escolhi gente, o nome da cachorrinha, mas vou ver os comentários de vocês no vídeo anterior e vou escolher, você quer comida meu amor? Olha, eu botei o caquinho de ração dela aqui gente, deixa eu dar pra ela, e hoje vai ser o meu primeiro dia de aula, depois do natal, já passou o natal e agora vamos voltar para a escola, vai ser escola nova, a mamãe me colocou em escola particular gente, ela tá trabalhando E eu vou estudar em uma escola particular, então vou tomar banho e vou tomar café e vou pra escola a primeira vez Bom dia mamãe, bom dia meu amor, tá boa? Tô boa sim mamãe, tô ótima, vai ser hoje o meu primeiro dia de aula, vou escovar bem meus dentes, pegar minha mochila Gente, o uniforme é tudo igual, a mamãe comprou o meu, tá lendo o cabide, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu escovar meus dentes, eu nem tô com fome, mas vou tomar café pra não passar mal na escola Deixa eu ver, eu não vou lavar o cabelo hoje não Aqui gente, meu uniforme, todo mundo usa o uniforme igual, e eu tenho essas duas mochilas pra escolher Hoje eu acho que eu vou com essa roxinha aqui, vou colocar só esses marca-texto e esse lapinho mesmo, tá bom, esse lápis Vou colocar minha tiara, eu gosto dela, mas acho que não vou colocar ela, não sei Deixa eu levar minha filha, pronto, vou passar perfume, tomar café O que tem pra tomar café hoje, mamãe? Olha, leva essa bolachinha pra você merendar, coloca no plástico e leva ela E tem pão com queijo normal e queijo tofu, você quer pão com queijo tofu ou normal? Ah, pode ser o tofu mesmo Você quer no microondas? Ah, é bom mamãe, pode ser, tá, você vai querer leite ou vai tomar suco mesmo? Ah, acho que suco tá bom Ok, deixa eu botar seu suco, eu esqueci de fechar seu pão lá no microondas Esqueci de fechar o microondas, aí fechei, toma Coloca a bolsa aqui pra você tomar seu café E você, mamãe, o que vai fazer? Eu vou para o trabalho, assim Gente, a mamãe trabalha na padaria, se vocês quiserem, depois eu mostro a rotina dela lá na padaria Eu vou me arrumar agora, filha, tomar banho, me arrumar e vou para o trabalho, tá bom mamãe? Deixa eu tomar meu café Gente, meu pão caiu aqui atrás, deixa eu tomar meu café rapidinho aqui, gente, pra ir pra escola Que eu acho que eu já estou atrasada Deixa eu escovar meus dentes antes de você entrar na banheira, mamãe Apesar que não tem nada a ver É, então deixa eu ir entrando pra adiantar, pra não me atrasar pro trabalho Você vai de ônibus ou de táxi? Eu não sei, pode ir de ônibus, pode ir de táxi também E quem vai ficar com a cachorrinha, mamãe? Eu falei que não era uma boa opção, ela vai ficar sozinha Tadinha, gente, eu tenho que comprar uns brinquedinhos pra elas Pra ela, já coloquei até aqui uma foto da gente, uma foto dela sozinha Olha isso, ela na praia, ficou muito linda E agora eu vou pra escola E vocês vão agora pra rotina da outra Manu, gente Ai, gente, hoje é o primeiro dia de aula Não tô nem um pouco animada Eu só conheço uma menina lá da sala As outras pessoas eu não conheço, gente Eu só tenho uma amiga lá E eu nem lembro muito dela Já tem um tempinho que a gente se viu Agora eu vou tomar banho, é o jeito pra ir pra escola Deixa eu colocar aqui meu roupão Eu também, olha isso, só tenho essa mochila Eu queria outra mochila Vou pedir pra mamãe, talvez ela me dê Também queria um notebook novo Esse notebook tá velho já Ai, gente, não sei se ela vai me dar Vou pedir Deixa eu tomar um banho Fazer silêncio pra aquelas meninas não acordarem E não vir aqui, gente, me destratar Deixa eu escovar meus dentes Será que elas vão fazer hoje? Eu queria ser adulta também, gente Pra não precisar ir pra escola Acho que elas vão ficar na piscina o dia inteiro E eu nem posso ficar na piscina Porque eu tenho que estudar Só quando eu voltar, talvez eu traga a minha amiga Pra ficar comigo na piscina, não sei Agora eu vou descer pra tomar café E vou pedir pra mamãe me levar de carro Pronto, coloquei aqui Eu vou ter que levar essa bolsa mesmo Nem vou levar o notebook, deixa aí Deixa eu pegar aqui a bolinha Tem mais o que aqui? Ah, vou colocar meu Meu enfeite de prato, né, gente? Pra todo mundo Falar assim Ah, ela é rica Brincadeira, deixa eu ir Prontinho, gente Deixa eu descer Ai, mamãe, você tá aqui? Sim, filha, eu vim trazer um presentinho pra você Pra ser o primeiro dia de aula Ai, o que foi, mamãe, que você trouxe? Você abre pra ver se você... Mamãe, que linda Nossa, eu amei Muito, muito, muito linda E também trouxe o notebook, filha Eu vi que você tá um pouquinho velha Mamãe, você é a melhor do mundo Oi, bom dia, mamãe Notebook, mochilas novas E trouxe o que pra gente? Ah, filha É porque ela vai voltar pra aula hoje E vocês não vão Ah, entendi, mamãe Entendi Só tem pra Manu, né? Ai, meu Deus Deixa eu ser ciumentas, meninas Vamos, filha, descer Vou deixar outra aqui, mamãe Vamos sim Acho que o notebook não cabe aqui dentro Chegar eu levo pro quarto Você gostou, meu amor? Sim, mamãe, amei Vamos descer pra tomar café, vamos Acorda, aluna Ai, o que foi, Manuela? A mamãe acabou de dar um notebook E uma bolsa pra Manu Você acredita que ele tava na promoção De 8 mil reais Daquele notebook caríssimo Que ela não quis nem comprar pra gente daquela vez Nossa, que ódio, velho E a mamãe parece que tá Hipnotizada por essa menina Fica comprando tudo Vamos ficar na piscina E amanhã a gente já volta pra neve Ai, é o jeito, viu? Porque eu não suporto mais ficar nessa casa Com essa menina mimada Vamos por o biquíni O maior e vamos pra piscina Tentar relaxar um pouco Ai, eu tô louca pra voltar pra neve Lá a gente não precisa passar por isso Verdade Vamos pra piscina tomar um sol Vamos tomar um sorvete Depois que ela sair pra escola A gente desce pra tomar café Verdade, viu? Que a gente não merece isso Deixa eu ver se tem sorvete Tem Pega um pra você Ai, vamos ficar aqui Ela levou a bolinha A bolinha gosta de ficar na piscina com a gente Ela entrou metida Até a bolinha Ela fica achando que é dela Nossa Ai, vamos tomar o sorvete Esperar que ela saia de lá Pra gente tomar café Ai, vamos ficar aqui um bom tempo Então vamos ficar Torrada aqui nesse sol Chegamos aqui embaixo, gente E a empregada já tirou algumas coisas Do Natal Só ficou essas meias Algumas coisas Mas vamos tirar também Tirou essa parede Bom dia, Maria Bom dia, Dona Júlia Bom dia, Manu Bom dia, Maria Fica aqui, bolinha Que eu vou pegar a sua ração Você pode trazer uma ração pra ela, por favor, Maria? Claro, Manu Trago agora Ai, mamãe Eu tô um pouco ansiosa de ir pra escola Sim, filha Você não conhece ninguém, né? Só eu tenho uma amiga, mãe Ela era uma boa menina Ela veio aqui duas vezes Ela não foi, foi Mas depois ela se mudou Ela tava morando Bem longe daqui Mas agora ela voltou Quase eu não estimei o copo E então você me deixa lá, claro, filha Vamos tomar o café E vamos pra sua escola Tá bom Deixa eu esperar só a Maria Trazer a ração da bolinha E agora, gente Só vou dar a ração da bolinha Pra ir pra escola Aqui está a ração dela E aqui está a sua lancheira, Manu Obrigada, Maria Vem cá, bolinha Aqui, ó Sua ração Mamãe, vamos? Vamos, filha Cadê o papai? Ele saiu cedo pro trabalho Ah, sim, eu não vi ele hoje Então vamos Estamos indo para o carro, gente A mamãe vai me deixar na escola A senhora vai trabalhar hoje, mamãe? Hoje não, filha Então tá bom Então vamos Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Nadinha Bom dia, meninas Bom dia, prof Bom dia, prof Bom dia, prof Bom dia Acho que ainda tá faltando duas meninas Ou é três Eu não sei Gente, aqui é a escola Só Essa sala só é de meninas E eu acho que ainda está faltando duas Se eu não me engano Acho que tá chegando Moça, onde fica a sala É do oitavo ano É que eu me perdi Eu não faço a mínima ideia É pra o lado esquerdo Ah, sim Obrigada Eu não sei bem qual é o lado esquerdo É pra cá? Sim, sim Ah, tá moça Muito obrigada Eu posso colocar minhas coisas aqui no armário? Não é preciso Pode levar pra sala Ah, gente Muito difícil A escola é enorme Licença Bom dia Professora Bom dia Você viu se tinha mais alguém no corredor? Não, não vi Então pode sentar Que a gente vai aguardar mais dois minutos Se não chegar ninguém Se não chegar mais ninguém Vamos nos apresentar Deixa eu ver Desce de cima da mesa Desculpa, prof É que eu me empolguei aqui Ai, socorro Não tô conseguindo Aí que eu desci Acho que tá vindo outra pessoa Ai, gente A mamãe me deixou Ali embaixo Eu não tô conseguindo Bom dia, moça Bom dia A aula do oitavo ano É pra o lado esquerdo? Sim, sim Ah, tá Obrigada Ai, gente, achei Eu tô parecendo aquelas meninas ricas Chegando nas escolas Bom dia Bom dia Prontinho Acho que agora já chegou todo mundo Não é isso? Ai, minha mexeira caiu Sim Acho que sim Então vamos começar a apresentação Vamos começar do fundo Para o início Vamos lá Como é o seu nome, menina? E do... Como é o seu nome? Meu nome é Manu Pode levantar, Manu Vocês vão ficar... Vocês vão levantar Tá bom Ué, o nome dela é igual o meu Falou alguma coisa? Não, não, prof Não falei nada, não Meu nome é Beatriz Ok, Beatriz Pode sentar Pode sentar também, Manu Tá, prof É... Meu nome é Sara Oi, amiga Oi, amiga Não é hora de papo Ai, desculpa, professora Desculpa Meu nome é Bianca Meu nome é Bianca Pode sentar Meu nome é Manu Então temos duas Manu na sala Nossa, você até se parece comigo Que estranho Que estranho, gente O nome dela é igual o meu E ela também se parece comigo Verdade Ela parece com você, Manu Então senta todo mundo E vamos começar a aula Sejam bem-vindas Hoje não vamos ter aula Só vamos brincar Hoje é o primeiro dia Só vai ter aula de amanhã em diante Sejam bem-vindas Obrigada, professora E o meu nome, gente Esqueci de falar pra vocês É Ana Ana é um belo nome Obrigada Hoje a gente vai brincar Ainda estamos quase no Natal Passou só alguns dias E eu trouxe esse Brinquedo aqui de Natal Todo mundo encosta aqui, por favor Ó, pra não Misturar Todo mundo encosta aqui Do brinquedo Cada um vai ficar com a peça E cada pessoa vai colocar uma peça Tá bom Aqui é a sua, Bianca Encosta pra cá, Manu Beatriz Sara Estamos indo, prof Ai, gente Tenta a mochila no chão Deixa eu colocar essa folhinha aqui Todo mundo aqui Todo mundo com uma peça Quem tá faltando? Eu Eu também tô sem peça, prof Então eu vou dar E eu vou jogar o dado Pronto Eu fiquei com o dado Vou jogar E caiu na Dois A dois A dois é você, Bianca Pode jogar Gente, se sair um barulhinho de chuva Que começou a chover aqui Mas já estou finalizando a rotina também Deixa eu jogar o dado novamente E caiu no cinco Pode colocar a sua aqui Ai, acho que eu vou ganhar, viu? E agora você Joguei aqui Dois Vai, Manu E eu ganhei Ei Ai, prof Eu nem joguei Isso foi injusto O jogo foi roubado É, mas foi legal É, mas eu queria ter jogado também Tá Deixa eu jogar aqui pra você jogar Pronto Três Joga Mas quem ganhou foi eu Nossa Essa garota Roubou Eu não roubei nada Oxe Que garota mais estranha Já está implicando comigo Meninas Vocês estão liberadas Até amanhã Amanhã é normal Quem não trouxe a mochila Pode trazer amanhã Tá bom? Tá Amiga Deixa eu ir pra sua casa Amiga Eu tô morrendo De saudade de você E tenho várias coisas pra te contar Vamos Deixa eu pegar minha bolsa Deixa que eu levo a sua bolsa também Ai, deixa eu pegar minha lancheira Tchau, professora Tchau Manu Tchauzinho Ai, deixa eu acompanhar aquela menina Vou perguntar a ela Tchau, prof Tchau, meninas Tchau Por que você ficou dizendo que eu tinha roubado o seu jogo, garota? Ah, você é a professora Deu preferência pra você Eu tenho certeza Oxe, nada a ver Ai Deixa eu ir Não briguem, meninas Primeiro dia de aula Vocês até se parecem Até o nome de vocês é igual É, até pra isso Ela não foi o original Tem o mesmo nome que eu Como é que eu ia saber que você tem o mesmo nome que eu? Eu sou mais velha que você Eu devo ter uns 20 anos Nossa, uns 20 anos 20 anos Deve ter 10 anos, garota Gente, garota mais estranha Deixa eu ir pra casa E agora, gente Elas vão pra casa Pra gente encerrar essa rotina Ai, gente Finalmente cheguei em casa Não gostei muito do meu primeiro dia de aula Você já está aqui, mamãe? Sim, filha Eu cheguei mais cedo Já me arrumei Que eu vou precisar sair Pra onde você vai? Ai, filha Vou fazer um negócio de trabalhar Sim Oi, amorzinho E então Como foi na escola? Ah, mamãe Não foi muito legal Sabe? Tinha uma menina com o mesmo nome que o meu E ela até parecia comigo Uma menina com o mesmo nome que o seu Filha Sim, o nome dela também era Manu Que estranho, né mamãe? E ela parecia muito comigo Acredita que ela tinha até as manchinhas na bochecha? Nossa, filha E que estranho Que cor era o cabelo dela Também era castanho, mamãe Muito estranho, não é? Sim, filha E ela implicou comigo Ela disse que a professora tinha deixado eu roubar o joguinho lá Que a professora fez Ai, não sei, mamãe Não gostei muito daquela menina Ela é muito enxerida Nossa, filha Que estranho Vou tomar banho e venho almoçar Tá bom Eu estou fazendo aqui o macarrão Que ainda sobrou o peru de ontem, tá? Gente, será que é o que eu estou pensando? Ai, meu Deus Eu vou levar ela amanhã na escola Ai, gente Será que é a irmã dela? Meu Deus Já começaram as briguinhas de irmão Nem acredito Será que é, gente? Estou muito ansiosa Nem vou dormir hoje à noite Ai, deixa eu fingir Não quero deixar ela com esperanças Deixa eu fazer aqui o macarrão Ainda tem peru de hoje do Natal, gente Deixa eu colocar aqui o macarrão no microondas mesmo Que eu vou sair E eu estou muito ansiosa Eu acho que sim, gente Pode ser Quem aquela menina pensa que é, gente? Deixa eu dar banho aqui na minha cachorrinha Ai, sei lá Ela parecia tanto comigo que eu parecia até que eu estava me olhando no espelho Só que o cabelo dela era diferente do meu Mas ela era até bonitinha Mas eu sou linda, gente Ela é que era bonitinha Deixa eu escovar meus dentes E lavar meu cabelo Acho que eu vou soltar meu cabelo Se eu soltar meu cabelo, gente Acho que eu fico igualzinha a ela Acho que eu vou soltar meu cabelo Aí amanhã eu vou aparecer na escola Aí ela vai pensar assim que eu sou até irmã dela Irmã gêmea Nossa Que nada a ver Deixa eu colocar meu uniforme ali Colocar minha roupa Eu não vou colocar meu pijama agora Porque está muito cedo Ainda é umas 3 horas da tarde Deixa eu ir almoçar Amanhã eu vou soltar meu cabelo Mamãe, amanhã eu vou soltar meu cabelo Aí vai ficar igualzinha a ela Ela vai achar que está se olhando no espelho É, filha Amanhã eu vou levar você para ver essa menina Para ela não te fazer nenhum mal Ela não vai fazer nenhum mal, mamãe Ela só ficou com ciúme Porque a professora escolheu eu E meu macarrão caiu Nossa O peru, você já comeu o seu? Já, deixa eu comer o meu Então agora, mamãe Eu vou ficar com minha cachorrinha no quarto, tá bom? E vou assistir também Tá bom, filha Eu vou sair Mas volto daqui a pouco Antes de escurecer Tá bom, mamãe Então eu estou aqui no meu quarto Estudando Com minha filha E vou assistir um pouquinho também Então, gente A Manu já chegou em casa E hoje Elas se encontraram Como vocês viram E eu não deixei ela reconhecer ainda Mas amanhã Amanhã vai acontecer o grande encontro Existam o próximo capítulo Que elas vão se encontrar Vai ser muito legal Muito emocionante E agora, gente Eu vou finalizar essa parte Amanhã Vai ter a parte da outra Manu Chegando na mansão E vai ter a parte Que elas vão se encontrar Então não percam O próximo capítulo Um beijo Tchauzinho Amo vocês Tchau 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 Tchau